Agradeço a todos os que mais são do que o coração do Senhor, só um mundo ao bem. Hoje, Cristo não quer luna, isso é somente, não quer qualidade. Quer transformação de vida, de mentes, de atitudes. Que eles sejam super vestidos, satíneos, de cruz, 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 de cruz. Que eles sejam super vestidos, satíneos, de cruz, de cruz, de cruz, de cruz. Que eles sejam super vestidos, satíneos, de cruz, de cruz, de cruz, de cruz.